É bem muito linda, ela gostosa, né? É bem muito linda, ela gostosa, né? É bem muito linda, gostosa, né? Ela deixa, ela deixa a criança tudo em cima dela, ela deixa, você deixa a criança tudo em cima de você? Ó o príncipe do cavalo branco, ó, isso aqui é no príncipe, só falta a princesa e o dragão, ó, então não é só o Shrek! Shrek? Você é bem mais bonita que o Shrek, viu? Ah, então, então não é só o Shrek! É, que príncipe de cavalo vai pra resgatar a princesa! É bem muito linda! Eu já, eu já! É, que príncipe de cavalo! É, eu já!